Algumas mulheres não gostam de ser chamadas pelo termo. Desvaloriza a mulher em alguns aspectos, dependendo da situação que é abordada a palavra, né? Outras batem no peito para dizer que são. Piriguete, minha filha, tudo de bom é tanto que eu mudei meu orgulho. Tô solteira e tô bandida. Pejorativo ou glamuroso, o fato é que se não sem, 99% dos baianos sabem o que é uma piriguete. Piriguete pra mim é uma mulher forte que tem o poder de sedução e outras coisas mais. Mesmo quem diz não gostar da palavra, sempre tem na ponta da língua uma música que tem a dita cuja na letra. As piriguete andam com fio, toda enfiada, toda enfiada. E o termo que nasceu na periferia de Salvador é o mais novo verbete do dicionário Aurélio. De acordo com a definição do livro, piriguete é a mulher que, não tendo namorado, se interessa por qualquer um. A decisão de incluir a palavra no mais respeitado livro da língua portuguesa gera polêmica. Eu acho que ainda sente uma coisa que bota a mulher pra baixo. Eu acho que não faz muita diferença deixar de entrar no dicionário, né? As opiniões são controversas, mas de acordo com este professor de português, a explicação é simples. Um termo vira verbete de dicionário quando o uso dele é frequente numa comunidade. Se piriguete hoje já faz parte desse cenário, é porque a comunidade, como um todo, os falantes da língua portuguesa no Brasil decidiram acolher essa inovação. E piriguete não está estreando em dicionários. Este já traz o termo há algum tempo, ao lado de outro tipicamente baiano, o porreta. No novo Aurélio, também vão aparecer as palavras balada, ricardão e sexy shop. Uma prova de que a língua portuguesa, a exemplo de todos os outros idiomas, é viva. Vocês se consideram uma piriguete? Não. Não. De que me pareça, não.